E aí galera, pra quem não conhece o Serete Serete aqui pra vocês É a Malha Franco Não vou conseguir filmar tudo em um dia Não dá pra filmar tudo em um dia Vamos precisar de uns 3 dias Vamos pro qual lado, hein? Vamos começar pelo lado esquerdo Vamos começar pelo lado esquerdo Vamos olhar as aranhinhas aqui, ó Esse lixo Aqui mais de baixo Não sei se tá muito perto pra vocês, né? Você é louco Olha o zoom, olha o zoom, olha o zoom Vamos começar pelo lado esquerdo aqui, ó Começar por aqui Depois eu faço outras partes Mostrando outros pedaços do parque Ah, nem apresentei Meu nome é Felipe Apolinário Bem-vindo ao canal Diário do Ferreiro Estamos aqui mais um dia Pra vocês conhecerem um pouco do Serete Um parque localizado na Malha Franco Eu tenho como meta Utilizar desse mapa Pra passar certos treinamentos Mostrar um pouco do meu dia a dia E praticar atividade física ao ar livre Subidinha 20, 80 60 Ah, mas por que você tá no parque? Galera, trouxe vocês aqui Parque Serete Situado na Malha Franco Como eu já disse Desculpa se tiver ruim filmar sim Mas é o que tem pra hoje Eu tenho que comprar lá o O pau de obra Por que eu trouxe vocês aqui? Eu tenho como meta Incentivar quem não pratica atividade física Ou musculação A começar a entrar nesse rolê Nesse processo Então eu quero mostrar pra vocês aqui o seguinte Não adianta eu ficar só passando treino Vou incentivando vocês a mudar os hábitos de vocês Nem de uma garagem Tô levando vocês um pouco pra fora Ah, o que você quer dizer com isso? Vou falando, mas vou filmando Tem certos exercícios de musculação Que a gente pode fazer ao ar livre, entendeu? Existem certos exercícios físicos Que a gente pode executar aqui ao ar livre Como o nosso projeto Esse aqui que eu tô filmando São para iniciantes O que você quer dizer com iniciantes? Pessoa que nunca treinou Ou que já começou De algum motivo desistiu Mas por que você tá fazendo isso? Você quer ser personal trainer? Não Eu fiz um curso recentemente de coach Quero atuar na área de Incentivo Motivação Então tem muita gente que às vezes acorda Paga um personal trainer Paga uma nutricionista Mas não consegue dar andamento no projeto dele Então eu tenho como meta Eu tenho como meta Incentivar e motivar Da minha forma Como eu faço isso o dia inteiro Eu vivo nisso Eu pratico musculação Pra poder executar outras atividades físicas Sabe? Levar meu corpo um pouco mais ao limite Tem outros vídeos no meu canal Que eu falo sobre isso Agora com Essa nova fase Eu vou mostrar um pouco pra vocês Que dá pra mudar Dá pra começar do zero Ah, mas eu quero perder peso Eu não consigo Você vai conseguir aqui Você só tem que já Entender uma coisa Que é um dos passos Que eu vou explicar aqui Você tem que colocar na cabeça Que você quer mudar Entendeu? Eu não faço milagre Tem que partir de você Vou cortar aqui Galera limpando Ok galera O bom desse campo aqui na lateral Dá pra nós treinar uns tiros Eu vou incentivar vocês a corrida Mas começar devagar, tá? O objetivo do canal aqui Tudo de forma gradual É uma coisa nova Ah, mas você vai ensinar exercício novo ou não? Exercício Dica De alimentação São coisas que já estão cansados de saber E podem achar em qualquer vídeo na internet O que eu vou fazer É entrar na cabeça E motivar você a treinar Fazer você entender um pouco desse mundo Entender que ele pode ser um pouco mais divertido também Entendeu? Você não tem que encarar como uma obrigação Você tem que encarar como seu horário de lazer Então quando você trabalha Você tem seu estresse mental Quando você treina Você também tem seu estresse mental Só que é de uma forma diferente É muito mais produtivo Muito mais positivo ao seu organismo Esse estresse Eu ainda vou falar a diferença deles em outro vídeo Estou pesquisando um lugar de boa Tem vários na verdade Esse parque é grande, galera Não dá pra mostrar num rolê só O que eu vou fazer é incentivar vocês a virem aqui também Aqui dá pra gente praticar corrida Vou começar a jogar basquete Manobra de bicicleta E etc, etc Mas hoje eu vou falar De vocês Aqui ó, filmando um pouco mais Acho que aqui é o pico, galera Aqui é bem vazio O pico aqui é da hora Aqui vai ser o local Aí galera, voltando Coloquei a máscara agora Segurança do parque não brigar comigo Já tiveram paciência por Agradecer aí Se alguém daqui do Seréi estiver assistindo Obrigado, mano Pô, deixa eu fazer meu vídeo sem máscara Trocar uma ideia com a galera É muito ruim já de entender eu falando, né? Tem quem me chama de Tasmania As pessoas falam que eu resmungo Eu não converso Quero mostrar pra vocês a quadra aqui embaixo Louco, né? Uma parada que eu sempre quis aprender também É jogar tênis, tá ligado? Só que Você não conhece ninguém que joga tênis Onde eu vou achar alguém que joga tênis? Achar na internet, ó Quem quiser colar Seretinho Na área franca Não tem o raquete Não tem o bolinho Mas eu posso aprender Não tem problema, não A gente veio por aqui Tem aqui pra descer Vamos descer aqui? Vamos descer aqui, vai Nossa, hein? Que primeiro dia O vídeo deu uns 40 minutos Mas isso é interessante Gosto de conversar com a galera da internet Eu recebo bastante mensagem positiva Principalmente no meu Instagram É engraçado porque É uma coisa que eu vou estar falando pra vocês Uma coisa que eu aprendi Através desse curso de coach Às vezes a gente tá preso numa bolha, né? Isso todo mundo sabe Uma bolha de informação Uma bolha de pensamento A gente tem que abrir Caminho para outras bolhas, né? Ah, mas como eu faço isso? Fácil No meu caso, por exemplo Eu treinava Eu treino pra força, né? Eu gosto desse campeonato de strongman Eu sou simpático ao crossfit Gosto do crossfit Acompanho os atletas da gringa Inclusive sou fã do Hit Froney, hein? Quem acompanha tá ligado? E, mano, é aquele negócio Quando você pratica crossfit Você tem novas amizades Porque você fura uma bolha Se você passar a praticar arte marcial Que nem judô Você vai ter o conhecimento De uma galera nova Se você for fazer boxe Né? Vai ter conhecimento De uma galera nova E por aí vai Ah, mas boxe na arte marcial Galera, eu não vou entrar nesse rolê Estamos aqui falando Não estamos de fiscal, não Eu escolhi Furar as bolhas De esportes No mínimo Diferentes Pra alguém da cidade Então eu quero me investir Num esporte aquático Eu quero aprender mergulho Eu quero aprender um pouco de surf Eu quero aprender um pouco de pedra Pedra, eu não sei como fala essa porra Aprender a falar o sup Aprender, eu quero aprender a nadar Consequentemente Eu vou conhecer outras pessoas, entendeu? Quero aprender rapel Quero aprender a fazer trilha de bike Então isso me faz o quê? Deixa eu filmando aqui Quando eu converso com vocês Pra não ficar filmando só eu Isso faz com que Eu abra minha cabeça E conheça novas pessoas Com novas habilidades E consequentemente Você acaba evoluindo A sua pessoa, entendeu? Parece meio óbvio O que eu estou falando Para alguns E não para outros Ah, mas eu não quero aprender Nada com outra pessoa Porque você está na sua bolha Pensando dessa forma Você está entendendo? Há necessidade de sair dela, cara Se você querer aprender A falar inglês Você vai ter que andar Com quem fala inglês, cara Tá ligado? Ah, mas você está falando óbvio Eu sei Eu tenho que reforçar isso Eu sou apenas mais um canal Então vai ter muita coisa Que eu vou falar Que vai ser similar A outros canais aqui do YouTube E vai ter coisa Que vocês vão acabar Absorvendo Que são novas Entendeu? Ou aliás Até aprendendo com meus erros Vai ter quem vai assistir esse vídeo E vai falar Pô, faltou ele falar isso Faltou ele fazer dessa forma Filmar nessa posição Tirar foto Ah, faltou ele melhorar a arte Ah, faltou mais engenharia social Eu entendo A gente está aqui para melhorar Só que Aquela frase Eu vi isso no Nerdcast Acho O bom É inimigo do melhor Tá entendendo? Na minha vida O ruim é inimigo do bom Eu sei que eu não vou conseguir Lançar um vídeo Com a engenharia da NASA Tá entendendo? Esse é o que eu tenho Eu estou tentando me Corrigir E eu vou estar mostrando para vocês Também as coisas erradas Que eu faço Como eu já disse em outros vídeos Da mesma forma que eu estou Tendo motivar E fazer vocês mudar um pouco A qualidade de vida A situação que se encontra Eu também quero Também quero entrar nesse rolê Eu queria alguém me motivando E eu já tenho na verdade Eu sempre tive o Dr. Lair Ribeiro Para me motivar Tem outras pessoas aí na internet Que eu gosto das histórias De vida deles É o que me motiva a seguir Entendeu? Vamos aqui Então Como a gente diz Ah, eu quero viajar Quero sair para um outro país Você vai ter que aprender Um outro estilo de vida, cara Você não vai chegar lá sedentário Quem que vai para a guerra Eu não queria usar a guerra como exemplo Mas É uma figura de linguagem Para melhor entendimento Para ser uma guerra Você tem que se preparar com ela Você concorda, galera? Então Força física A necessidade E fazendo força física Você acaba evoluindo A sua força mental O cara que estuda bem O cara que se prepara Para uma prova Ele não sofre estresse Ele não sofre tanto de ansiedade Sofre um pouco A não ser que ele tenha Experiência O cara que Estuda Por que ele não tem medo da prova? Ele estudou Ele se preparou Ele só vai ter ansiedade Se for as primeiras vezes Se ele já fez mil vezes Ele não vai ter mais ansiedade Já é uma segunda-feira Está entendendo, galera? É a hora que eu fizer mil vídeos Dois mil vídeos Eu não vou ter mais dificuldade Vocês estão entendendo? Eu vou melhorar muito Então Por isso que eu estou suave Eu não tenho que me preocupar Com o processo Se eu me preocupar Com o processo Eu não saio do zero Eu tenho que me preocupar Em evoluir Durante o processo Que é o treinamento físico É literalmente Isso que eu falei Para vocês É dessa forma Que vocês tem que pensar A musculação Ou a parte de dieta Ou Mudança de hábitos nutricionais É passo a passo Está entendendo? Louco esse caminho aqui, né? Acho muito louco Essa rua aqui Por causa das árvores Então é isso, mano Vamos que vamos Está entendendo? O importante é vocês entenderem Que Todo o processo Às vezes é doloroso Então vocês Consequentemente Começando a treinar A praticar certos movimentos Está fechado Por causa da pandemia Para vocês praticarem Alguns movimentos físicos Vai ter dor Muscular É aceitável Dor articular A não ser que você tenha Algum probleminha inicial É aceitável também Tem que haver O processo de hidratação Lembre-se, galera 90% das vezes Que tem dores Galera, às vezes, tem dor Toma remédio Não resolve É processo de desidratação Só falta água, entendeu? É bem básico Aí depende da água que você toma Aqui é o rolezinho Eu vou separar esse vídeo Do dicote que eu fiz lá E eu vou fazer dois vídeos, tá? Eu já estou dando Um rolê no parque inteiro Para vocês Vai ficar muito grande Se eu colocar tudo Numa coisa só É isso, ó Teve ter que filmar a galera Para não tomar strike Para vocês entenderem A galera está fazendo Uma limpeza de leves É aqui que eu vou treinar Com vocês A maioria das aulas Você vê que tem outros, né? Esses aqui não são os ônibus Opa, bonia, bonia Isso aí, galera Entendeu? É isso Acho que tem para entender O processo, né? Como vai funcionar Por que que é a necessidade De executar Uma certa quantidade de movimento Para levar você ao vício E ao aprendizado E é isso Não tem segredo Tamo junto Vou desligar aqui Preciso pegar minha bike Estou chegando no final do parque E vou gravar o rolê de bike agora Para o terceiro vídeo do dia Um abraço para vocês, hein? E ó, não esquece Se inscreve no meu canal Compartilha Deixa seu like Vira membro Tamo junto Apenas começamos, tá? Vamo que vamo É nóis